E aí, rapaziada? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Mano, se ligue só, rapaziada. Basicamente, agora a gente tá num jogo um tanto quanto diferente, tá? Eu, sinceramente, nunca joguei esse jogo, mas, basicamente, a gente tem que fugir de umas cabeças flutuantes, tá? Não flutuantes, mas de umas cabeças de boneco, elas passando por aqui, ó. Ó, tem uma bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Dá assim, ó, bem ali, tá ligado? Ai, eu caí sem querer, doro. Então, basicamente, mano, teremos que fugir delas. É um jogo um tanto quanto diferente, então bora ver qual que vai ser a brisa aí, tá ligado? Mas antes, se você puder deixar seu likezão, mano, pra que a gente possa mandar esse vídeo pra mais pessoas e consiga ainda mais pegar mais inscritos, né, rapaziada? Porque, doido, falta muito pouquinho pra pegar aí, ó. Não sei exatamente quanto que falta, mas tamo quase pegando aí em 55 mil, tá? Então, me ajuda aí, mano, me ajuda aí pra gente poder bater essa meta. Eita, doido, as cabeças tudo voando, não, cara? Ai! Nossa, rapaziada, tomei um susto com a cabeça. Ai! Nossa, tô sendo cercado. Meu Deus! Não, não tinha o que fazer, gente. Estou cercado, fui espatifado. Caraca, eu dei de cara com a cabeça, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer minha play de novo. Ah, não, rapaziada. Eu consigo correr mais rápido, não? Pô, eu deveria, hein? É, acho que correndo contra elas eu não aguento não, rapaziada. Tem que ser realmente... Deixa eu ver, peraí. Acho que dá sim, não, não, não dá sim pra passar. Se não tiver nenhuma ali, claro. Deixa eu ver, ó. Eita, poxa, não tem nada aqui? Ai, não me diga isso, não. Ferrou, rapaziada. Como é que eu faço pra sair, pra ganhar... Meu Deus, ela me cercou. Ela me cercou. Quase. Tá. Mano, não tem como eu saber onde é que eu tenho que ir. Nossa, não acredito. Ah, tá. Eu acho que aqui era sem saída. Opa. Opa. Licença. Gente, pra onde que eu vou, gente? Tem que pular isso aqui, então, né? Eita, poxa. Será que eu consigo pular isso aqui? Ai, consigo sim. Eu pulo mal alto. Tá. É, não vai vingar, não. Não vai vingar, não. Vai ter que ser por aqui mesmo. O legal é que essas cabeças, elas não são tão perseguidoras quanto eu pensei, tá? Eu consigo facilmente fugir delas. Não sei se é porque eu sou pequenininho. Eita lá. Tá, ó. Acho que eu fui pra próxima fase, hein? Aí sim, hein? Eita, poxa. Ferrou. E aí, tio? O que que eu faço? Não, não. Tem uma armadilha aqui, safado. Sai fora. Aí, ó. Dei esse pau aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Ai, dá pra que ele... Nossa. Ó, elas juntinhas, rapaziada. Querendo me pegar. Ah, isso aqui é a maior zona. Caraca, doido. Mas tá, não é tão difícil quanto eu pensei. É fácil, é fácil, mano. É só pular. Ó lá, só bora. Boa. Calma. GG. Ah, rapaziada. Não acredito que eu cometi essa gafe. Eu não acredito, velho. Eu tava indo tão bem, doido. Mas aí foi safareza do jogo, não? Vocês não concordam comigo, não? Tá, mas deve passar de boa. Aí, doido. Conseguiu uma moeda ainda. Vamos para o próximo estádio, tá? Vai demorar pra vir pro próximo estádio? Como é que é? Pronto. O próximo estádio é no lugar de madeira, rapaziada. E aí, conseguimos passar? Caraca, tem wing. Eu tenho uma moeda só. Eu tenho 10. Dá pra comprar essa wing aqui? Casca de banana. Mas essa casca de banana é pra mim ou pros bichos? Piripim-pim. Eu posso pegar esse piripim-pim? Ah, não. É muita grana, doido. E isso aqui? Ah, eu posso. Mas, rapaziada, não queria ter gastado. Não queria ter gastado, não, cara. É muito grande isso aqui. Mas tá bom, né? Opa, pera. Eu tô indo pro lugar certo? Não é pra ir pra aquele lugar ali primeiro? Deixa eu ver. Ai! Os dois vão pro meu canto. Gente, essas asas é muito grande, gente. Tá ligado? É muito grande. Eita, poxa. É um baita labirinto aqui, né, gente? Errou. Olha lá. Mais uma cabeça aqui, ó. Tô seguindo outra parada. Dá um cheque. Opa. E aí, cabecinha? Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, ó. Aí, venho pra cá. Opa! Ai! Nossa! Pô, rapaziada. É bem mais difícil do que eu pensei, véi. Deixa eu ver, ó. Perfeito, tá. Essa aqui. Ó, outra cabecinha ali. Ah, não. Mas não é tão difícil quanto eu pensei, não. Tá, gente? Ó lá. As cabeças até tentam passar, mas elas não conseguem. Ó, já ia ser lançado pra outra cabeça ali, doido. Mas tá. Eu acho que isso aqui não tem como ficar mais difícil, não, viu, gente? Vou pegar isso aqui, ó. Perfeito. O que que temos aqui? Ai, meu Deus. Ai! Poxa! Tira a cara daí! Gente, o que que eu faço pra sair daqui? Ah, tem outro lugar ali, ainda bem. Ai, que bagulho estranho, hein, doido? Vamos ver. Ah, o bom é que essas cabeças não passam em todo canto, né, gente? Opa! Essa portinha aí eu já posso passar? Pronto. Deixe cheque. Vou por aqui que eu acho mais difícil e eu gosto do desafio. Tem uma cabeça voando aqui? Meu Deus. Ah, entendi. Rapaziada, eu trouxe a cara... Eu trouxe a menina... Eu vi... Mano, não sei nem o que dizer, rapaziada. Não sei nem o que dizer. Eita, poxa. Corre, moleque. Corre, moleque. Eu fui passando, rapaziada, pelo meio voltando. Ai, a menina correu e não deu certo pra ela, não. Mas tá bom. Passamos pro estágio 3, tá? Até que não é tão difícil. Tá, agora, rapaziada. Não é só cabeças que temos aqui, tá? Temos ovos. Eu acho que, na verdade, isso aqui é uma cabeça gigante também, né? Ah, que bom. Eu gastei 10 moedas à toa, rapaziada. Não, não quero comprar essa máscara, não. Essa máscara aqui, ela me protege contra os bichos? Se não, não vale a pena pra mim, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Vou subir agora. Chegou a vez da próxima. Nossa, já fui de começo de primeira, rapaziada. Eu realmente não vi que tinha um bicho ali, mano. Realmente não vi. Bora, tiazinha. Bora, tiazinha. Corre pra um lado que eu corro pro outro. Corre, 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 corre. Eita, poxa. Girando no disco, é. Perfeito. Eu sou um ninja, mano. Ué, mas eu não consigo passar. Calma. Eita lá, pronto. Ah, mas ela vai passar de boa aqui. Olha, gente, já tem uma aberturinha aqui, sei lá por quê. Tá bom, né? Vou colocar isso aqui. Mano, o que é aquela parada ali em cima, gente? Deu uma parada lá em cima. Um disco no céu, olha lá, ó. Uma coisa toda estranha, ó. Eita, poxa. Tem um bichão com a cabeça na... Ai, 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 ai. Não, gente, aqui não teve como não, mano. Os caras estavam tudo camperando por conta que a menina passou, tá ligado? Aí não tinha como pra mim, não. Deixa eu ver, deixa eu tentar mais uma vez. Ah, não. Isso, gira aí, cabecinha. Eita, a menina quase rodou ali, hein. Eita, poxa, o Zé Ovo. Eita, corre, guria. Corre, guria. Corre, 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 corre. Pra caramba, guria. Corre, 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 corre. Ah, rapaziada, é isso aí, entendeu? Eita, poxa, tem três cabeças trigêmeas. Vou pular por aqui, perfeito. Tá a hora de ir pra outro canto. Cadê tu, guria, vemos? Olha, ó, perfeito. Coletei mais uma, acho que pegou ela, hein, gente. Quase pegou ela. Não, ela tá sem nada de vida. Pegou ela sim. Pegou. Ai, ai, ai. Pegou, mas ela tava com pouca vida. Quer dizer, ela tá com pouca vida, no caso. Eita, tia, corre, viu? É só isso que eu te digo. Isso, vai olhar os outros. Vai olhar os outros e ficar... Nossa, rapaz, era muito paia, velho. Pera aí. Vai dar certo pra mim, mano. Confia, confia. Deixa eu ver, ó. Desviar as cabeças voando. Desvia. Pronto, deu bom. Caretizinha foi de como, será? Eita, poxa. Tem uma cabeça de abóbora aqui, gente. Eita, poxa. Ai, ai. Corre, corre, corre. Nossa, abóborazinha ali rodou, hein. Ela certa, tenta vir pra cá, mas não tem como não, gente. Tá ligado? Não tem nem como elas virem pra cá, não. Ainda bem. Porque senão, ó, tava ferrado. Deixa eu ver. Peguei mais uma moedinha. Perfeito. Vamos para o próximo estádio. Tá ligado? Mano, aparentemente agora, rapaziada, estamos no castelo totalmente diferente, tá? Se liga só. E aqui tem logo uma cabeça Papai Noel. Pega, pega nóis, pega nóis, pega nóis. Vem, 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 vem. Ih, rodou, rapaziada. Eita, poxa. Agora tem... Eita, poxa. E aí, tio, o que eu faço? Essa cabeçona não vai conseguir me pegar? Ah, esse tiozinho aí... Não! Nossa, ainda bem que eu pulei. Calma. Qual que é a brisa da cabeçona ali, Dora? Por que ela tá parada onde ela tá daquele jeito? Não quero nem saber, Fih, poucas ideias. Pô, rapaziada, eu vou focar no meu. Vixe! Escolha a porta... A porta errada e... Ó, aqui já parece que era a porta certa. Eu quero ver todas. Não. Aqui também... Opa, eu gostei dessa porta aqui. Gente, é um abrilhentão aqui, hein? Nossa, minha mãe ia dar de cara com um bicho, viu? Olha lá, só me espionando elas, Duda. E a menina foi de comes aqui do lado, hein? Ah, eu fui na porta certa, cara. Querendo ou não. Opa. Obrigado. Poxa, a porta abre de costas, né? Meu Deus, gente. Agora, o que que eu faço? Até que eu tô indo muito bem nessa play aqui, viu? Nossa, mas esse jogo é bem feitinho, tá, rapaziada? Tipo assim, ele é bem zoadinho. Mas ele é engraçadinho, assim, o jeito que o cara fez. Tá da horinha até. Deixa eu dar uma olhada, ó. Cadê? Opa! Deu merda. Quase, quase deu merda. Mas bem que tinha uma seta dizendo pra onde que eu tinha que ir, eu resolvi não seguir, né? Vai que era bait. Tem outra cabeça aqui no chão. Outra cabeça aqui no chão. E aí, ô Billy? Eita, poxa. Corre, corre, moleque. Corre, moleque. Corre. Estágio 5, mais 10 moedas. Ah, valeu muito a pena, rapaziada. Ué, doido. Agora voltou pras paradas normais, gente? Ah, como... Eita, que invisível, né? Eita, lá é efeito no espelho. Agora já era, viu? Ai, que punha do meu Deus. Pera aí. Calma. Poxa, pior que ela segue mesmo, né, gente? Essa cabeça aí. E aí, tia, tudo bem? Ferrou, rapaziada. Ferrou, que eu estou cercado agora, tá? Não tem como eu voltar. Opa. Então, vem cá, tia. Vem cá, que eu vou ter que dar uma volta aí. Tia, não tem que sair daqui não, meu mano. Meu Deus. Eu acho que eu devia ter ido pra ali. Ah, era ali mesmo. Ai, nem ferrando, rapaziada. Mas e agora? O que eu faço, mano? Ó, vou ir pra cá, ó. Eita, poxa. É umas bichas maquiadas, né, velho? Ó, deixa eu ver se eu consigo trazer essas cabeças pra cá. Vem cá, cabecinha. Ó, perfeito. Aí, trago ela pra cá. Da hora. Aí, ó. Ela saiu dali. Agora eu consigo. É, não. Até que não foi tão difícil. Qual que é a brisa aí, tio? Ó, segundo round da parada. Eita, rapaziada. O ruim é com o labirinto, tá? Eu pré-julguei esse lugar aqui sem nem mesmo saber o que exatamente tinha que fazer, tá ligado? Eita, poxa, ferrou. Calma. Dá pra dar vó. Ai. Pulei. Meu Deus, não tem espaço pra mim aqui. Ai. Corre. Ai. Eu tenho que... Não, eles não pegam, rapaziada. Eles não pegam nunca. Ah, é aqui, ó. Ah, não foi tão difícil, não, quanto eu pensei, tá? Ah, não. Até que foi de boa. Ah, não. Foi muito tranquilo, rapaziada. Tranquileba, tá ligado? Ó lá, perfeito. Vamos chegar com certeza na fase 10, hein? Qual que é a brisa aí? Moedinha vermelha? Ui. Eu não acredito que eu caí nessa. Esse truque é velho, mano. Ah, era fake mesmo, rapaziada. Era fake neri. Eu tentei pegar e peguei. E no final era fake neri mesmo. Meu Deus. Realmente a madeira tava quebrando. Mas eu sou louco. Oxê. A madeira errada tava quebrada? Aí você me quebrou, viu? Eita, sobe no cano. Sobe, sobe no cano. GG. Pula nesse aqui. Pula nesse aqui. Eu sou parco zero, mano. Caraca, agora é uma nave espacial, gente. E bem bonitinha a nave espacial que eles fizeram, viu? Opa. Nossa, a cabeça tá andecendo. Eita, poxa. Nossa, velho. Mas eu achava que... Pô, rapaziada. Assim, é difícil demais, mano, pro pai. Ah, como assim, mano? Tem que ser de ladinho, gente. Não vai vingar. Passar correndo aqui que nem um maluco não vinga, não. Poxa, calma aí, tiazinha. Ó, a primeira não cai, não. Mas já a segunda. Ah, qual é, mano? Pô, rapaziada. É bem difícil, mano. Gente, tá mais uma vez. Tem um tempo aí pra lascar... Eita, tiozinho. Ah, esse rodou, hein? Ah, dá pra ameaçar. Entendi. Dá pra ameaçar? Ah, eu não imaginei que dá pra ameaçar, não, rapaziada. Por isso que eu não tentei. Oxê. Qual que é a brisa daquela ali? Eu quero ver aquela ali. Primeiro eu vou pegar essa moeda. Mas qual que é a brisa dessa aqui? Ah, eu ia dar de cara com a cabeça. Ah, não, não, não. Tô de boa. Prefiro pro estágio 6. Não, rapaziada. Agora estamos completamente no breu, tá? E aí? Vocês estão preparados pra essa palhaçada aqui? O que vai acontecer? Eita, poxa. Cabecinha no escuro. Lá é ele. Vamos ver. Eita, ó. Ah, mas esse aqui parece que é o mesmo mapa da outra, não, rapaziada? Eita, poxa. Alguém foi pisoteado aí, viu? É, ele é sencinha, viu, cabecinha? Passar pra cá. Tem outra cabeça aqui. Só bora. Bora que o pai é bom em labirinto. Ó, eu peguei mais um... Mais um apare... Oxi. Bola de neve? Quer dizer, bola de neve não. Bola de futebol? Ah, mas esse aqui... Eita, poxa. Tô cercado. Licença. Ah, não, rapaziada. Eu sou mó bom nesse joguinho, hein? Ó lá. Eita, poxa. É na segunda, viu? É... Imaginei que fosse na segunda mesmo. Ah, muito... Gente, muito fácil, gente. Muito fácil esse joguinho aqui. É o jogo mais fácil que eu já joguei no Roblox. Sem meme, doido. Gente, olha essa fase aqui, gente. Eita, poxa. Aqui eu caio. Caio não. Ó. Eita. Aí eu vacilei. Aí eu vacilei. Não pode ir lá pra trás. Uh... Olha, gente. Que legal essa fase aqui, mano. Pior que eu sou piradão nesse tipo de jogo, véi. Como é que o cara fez esse... Mano, eu me sinto Super Mario? Olha. Caraca. Mano, tinha que ter mais jogos assim, mano. Dessa mecânica, tá ligado? Eu acho muito legal. Pera aí, rapaziada, que eu fiz besteira. Calma aí, calma aí, que eu fiz besteira. Deixa eu ver aqui, ó. E aí, tio? Qual que é a brisa? Ah, esse cara pulou em cima da cabeça, literalmente, ali, rapaziada. Ui! Calma. Deu bom? Ah, qual é? Fui pego pela cabeça feia, doido. Olha, eu posso dar... Não, não posso dar dois pulos. Como é que esse cara deu dois pulos, gente? Olha. Eita, vai cair na cabeça de cima, né? Opa. E aí, crânio? Aí, ó. Peguei um cheque. Legal. Olha, velho. Não, essa aqui foi legal, rapaziada. Essa aqui os caras fizeram uma mecânica legal. Sem meme. Eita, poxa. Boa, a cabeça veio pulando aí, que é uma... Uma doida. Opa. Peguei. Ela veio pulando de novo. Eita, calma. Mano, essa aqui dá pra ir de boa, gente. Eita, poxa. Essa aqui não dá, não. Ai. Ah, dá sim. Ah, eu... De qualquer forma, eu pulei em cima da cabeça ali e depois pulei de volta. Ai. Ah, elas pulam pra te pegar. Entendi. Não, mas é de boa, viu, rapaziada? Na moral, essa aqui eu curti. Acho que foi a melhor fase que eu joguei até agora, rapaziada. Sem meme. Essa aqui é uma... Nossa, muito legal, velho. Ah, aí você me pegou. Aí não tinha como, né? Não entendi. Pra onde que eu vou, então? Eu não entendi. Ah, desce pro outro lado. Não. Desce pro outro lado, moleque. Aí, foi. Ah, qual é? Como é que eu ia saber, rapaziada? Mas agora eu sei, né? Pelo menos isso. Aí, ó. GG. Ah, me pegou também. Pô. Ai. Não, não deu certo. Pera. Mano, de novo. Pera aí, rapaziada. Não, não. Vai dar certo. Eu juro pra vocês que vai dar certo. Quer ver, ó? Eita, poxa. Pera aí. Perfeito. Eu vim aqui, ó. Legal. É, claro, né? Que você vai pegar. Ah. Ele vai pular. Entendi. Calma. Agora tem uma escorregadiça aqui. O que eu não sei se eu quero escorregar, não. Viu, né? Escorregadiça. Eu vou descendo. Correndo mesmo. Vamos ver. Nossa, a biola caiu de boca na cabeça, mano. Eita, moedona. Aí, ó. GG. Fase 8, rapaziada. Tamo quase terminando já, eu acho, hein? Bicho, agora parece que as cabeças ficam soprando, gente. E tem uma cabeça gigante embaixo. Tá. É. Não vai dar pra passar correndo, não. Ah, será que é o tempo de eu passar lá? É sim, é sim, é sim, é sim. Opa, 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 opa. Tá muito frio aí nesse ventinho. Nem ferrando que eu caí aqui, velho. Eu já tinha passado tudo, gente. Tudinho. Aí, não. Não, bora tentar mais uma. Dessa vez tinha um urso aqui comigo, gente. Sei lá por quê. Corre. Ó o Golarte. Aí, Golarte. Tá, pulei. Ó, dessa vez, doido, eu vou ter que... Mano, é, eu vou ter que ir correndo, gente. Não vai ter jeito. Ah, qual é, mano? Mano, é difícil, rapaziada. Parece fácil, mas é muito chatinho de fazer. Eita, tiazinha. Aquela ali não vingou, não, hein? Eu fui rir dela e o karma veio. Para, para. Parei, parei, parei. Concentra, play. Concentra. Vamos, vamos, Fitch Law. Ó, isso aí dá, hein? Isso aí dá para ir, dá para ir, dá para ir. Dá para caramba. A guria rodou ali, velho. Deixa eu ver, ó. Eu vou nesse aqui. Ele quebra. Ele quebra para caramba. Ai! Ai! Deu bom? Eu podia ter derrubado essa cabeça aí, não? Eita, poxa. Logo umas cabeças sapo, né, velho? Ai! Ai! Como é que eu posso ir nessa aqui, gente? Não, aí é com o plor. Corre, corre, corre para caramba. Não! Ah, esse aqui é um efeito... É, literalmente é um efeito gelo, né, gente? Vai escorregando assim na parada. Eita, lá. As cabeçonas querem pegar a gente. Os ovinhos... Eita, mano, esses ovinhos correm feio. Quase pegou eu. Esses ovinhos aí correm feio, gente. Na moral... Deixa eu ver, ó. Perfeito. Perfeito não. Perfeito. Agora, as bolas de neve. Ah, não. Essa aqui é tranquila, eu acho, hein? Eita, poxa. Será que elas se batem? Porque se elas se batem, aí me complica, viu? Acho que não se batem, não. Só bora. Só bora que deu bom. Deu bom, deu bom. Agora tem um bicho morcego, é? Eita, poxa. Não, mas dá. Dá para ir de boa isso aqui. Ah, deu bom para caramba, rapaziada. Não vai ver agora, hein? Ah, não. Está muito tranquilo. Agora chegamos literalmente na última, tá, rapaziada? Essa aqui do bagulho é louco, tá? Por quê, Pleg? Por quê, mano? Basicamente aqui é lava, ó. E olha o tamanho dessa estação aqui. Por ela ser a última... Ela é muito... Eita, poxa, caí. Ela é muito difícil. Caraca, deu o tanto de cabeça que tem ali na frente, mano. Calma aí, calma aí, que agora foi um vacilo meu, viu? Um vacilo da minha parte. Ai. Pisar na pedra. Só bora. Aí, ó. Passei de prima. Licença aí, tiozão. Ainda bem que ia subir, porque eu ia pular no seco aqui, viu? E aí, tiozão, tudo bem? É nóis, viu? E aí, cabecinha? Ai, ele pisa na lava ainda, velho. Aí é pra... Mas se eu pulei, ó, pulei. Vamos ver se aqui dá pra passar. Calma. Calma que vinga. Calma que vinga. Vinga pra caramba. Eita, poxa. Eita, derrubaram as cabeças, gente. Eles derrubam a cabeça também. Aí, ó. Toma. Toma. Ai. Toma. 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 Ah, deu bom. Eita, poxa. Aqui já não sei. Aqui vai ter que dar uma de sapinho pulando no rio, na lagoa. Olha lá, ó. Deu bom. Deu bom? Deu bom. Aí, rapaziada. Para do... Eita, isso aqui é difícil, tá? Por quê? Se bem que se posicionar bem aqui, ó. Eu acho que eu passo certinho sem nem ter escar no meu teclado, velho. Não? Olha lá, ó. Até que eu dou uma travess... Ixi. Ixi. Tem uma cabeçada bem aqui, velho. Calma aí. Calma aí que aí já é demais. Olha, eu tenho que me lançar numa parada, gente. Vocês viram ali? Eu tenho que me lançar... Caramba, não vai vir uma parada aqui pra mim, não? Aí, ó. Eita, porra. Eu já tenho que passar pelo meio das cabeças, mano. Olha lá, rapaziada. Eita. Não, 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 não. Ah, mas até que não é tão difícil, não. Nossa, na verdade foi até que bem legal isso aqui, viu? Ó, ali ela bate e vai de comes. Ah, é da hora. Vou dar meu chequinho aqui. Pera, tem alguma pegadinha aqui, não? Uh! Eita! Aí, me quebrou. Eu sabia que tinha uma pegadinha, rapaziada. Tem que realmente saber qual que é a play. Pera, deixa eu ver essa aqui. Ué! Não! Essa aqui não foi tão curta, não. Mas, pô, essa aqui... Tinha uma parada aqui pra pular? Ah, tá de sacanagem, doido. Ah, tá de sacanagem, mano. Nem ferrando, rapaziada, que tinha isso aqui. Deixa eu ver o que é que isso aqui... O primeiro ia pra muito longe? Ai! Nossa! Ah, eu tentei, né, rapaziada? Eu tentei, mano. Fazer o quê? Tá ligado? Deixa eu ver, ó. Essa aqui que vai realmente pra muito longe. Olha lá, ó. Ela realmente me joga numa cabina. Realmente. Ah, pô, a do meio é a mais favorável, né, gente? A gente pensa que é a do meio, mas na verdade não era, não. Era essa aqui, ó. Essa aqui é a mais certeira de todas. Ó, ela cai certinha no local. E acabamos o estágio 10, gente. Acabamos literalmente todos, eu acho, hein? Mas é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu espero muito que tenham gostado. A gente fugindo das cabeças aí, dessas cabeças estranhonas, tá ligado? E, cara... Deixa o likeção aí, rapaziada. Pra pegar uma plaquinha no final do vídeo. No final do vídeo não, né? No final do ano, tá ligado? A mais dá muito, fechou? E é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu. Falou e fui!